A condição de igualdade total não é parcial, não pode ser mais ou menos bem feita, tem que ser coisa totalmente bem feita Essa questão da surdez que me afeta bastante, eu posso lhe garantir o seguinte Não fui até hoje, acho que a nenhum ambiente onde o deficiente auditivo fosse realmente bem atendido E é o caso pessoal até do seu filho, que acabou tendo a ter desistido um curso por conta da falta de atendimento E diga-se passagem, tem um núcleo de educação de excelência E federal Federal e de excelência Eu posso lhe falar porque eu fui, sou egresso da Escola Técnica Federal do Paraná E posso lhe garantir que é um dos melhores núcleos de formação acadêmica Então se num núcleo desse, quando a gente sabe que existe um respeito, quando a gente sabe que existe um trabalho em prol da integração O seu filho não conseguiu essa integração, aí a gente fica um pouco estimulado em relação ao restante Mas a luta continua, o importante é isso, a luta continua Valeu Ricardo, e hoje o que nós temos aqui? É o Dia Internacional da Luta E vamos fazer o que? Nós vamos sair uma caminhada daqui da Praça Central e até a Praça Osório Valeu Ricardo, obrigado Muito obrigado, fiquem com Deus